Música São Paulo, para que diz meu, eu sou Matão Tamo aqui com o Rodrigo E com a Ana Luísa E aí meu querido, como é que você tá? Tô um pouco nervoso Por que você tá nervoso? Conta pra nós Ah, não sei, essa estrutura aí não pegou muito, sabe? Cara, eu preciso de um favor seu, velho Eu preciso que você fique calmo no salto Os dois nervosos no mesmo salto não vai dar certo Alguém tem que estar calmo, que seja você Tá preparado? Entendeu o treinamento? Entendi Tá sabendo tudo o que pode fazer, o que não pode fazer? Não pode gritar vai Corinthians na porta do avião Nem vai Palmeiras, né? Não, vai Palmeiras ainda passa E como é que você tá? Tá preparada? Tô preparada Tá tensa? Não, pouquinho só É, mas você deu mais sorte, né? Você não foi com o estagiário, ele foi Bora, pra cima? Vamos E aí, Rodrigo? Bora, rapaz Bora, rapaz A hora de ser bonitinho já foi, hein? Vamos embora Agora tem que ir É, bagaça tá no ar E aí, meu querido, meu querido, como é que tá o passeio? Tá alto o negócio Tá alto o negócio Olha lá fora Olha lá fora Tem uma notícia boa pra te dar E aí, ó E aí, ó E aí É, ó E aí E aí Como é que foi? Puta que pariu, cadê? É bom ou não? Pra caralho É Tá cedo Tá cedo E aí, Rodrigão, como é que foi? Você tá maluco? Tá cedo, puta que bom Vamos fazer uma curvinha pra direita? Vamos lá Vamos lá Caralho, cuzão Só esquerda Só esquerda E aí E aí E aí Vai lá em cima Vai lá em cima Lá em cima, atrimação E aí E aí E aí, Rodrigão, conta lá, como é que foi? Isso é animal, 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 animal. Valeu a pena? Obrigado. Valeu pra caralho. Curtiu? Porra, quero ir de novo já. Vale a pena ou não? Muito. Olha lá a namorada pousando. Muito. Aí pessoal, faz igual, ó. Tira a bunda do sofá. Pode vir que ele é bom. Vamos lá.